Olá pessoal, você sabe usar abacate corretamente? Para quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Você sabe como comer isso? Tem gente que fala assim, todo mundo sabe sempre comer abacate. Mas, você prestou atenção, depois de 40 anos, parece que você assistiu todos os vídeos, todos os artigos, você sabe que esse abacate tem muitos benefícios. Ele tem o potássio, pode diminuir a sua pressão, tem gordura boa, aumenta o HDL, diminui o LDL, melhora o coração, melhora a circulação. Também sabe que ele tem a glutatina, diminui o cortisol, aquele estresse, hormônio de estresse. Principalmente aquelas pessoas que acordaram tarde, acordaram depois das 7 horas. A pessoa que já levanta e fica nervosa, já levanta com o cara fechado, porque passou o horário de intestino. Aí a pessoa diz, bom dia, bom dia, já ficou nervoso, então come abacate. Melhora o seu intestino, aumenta a saciedade, diminui a fome, também pode ajudar você a emagrecer. Tem zinco, tem fósforo, tem selênio, tem cálcio, melhora a osteoporose. Então, depois dos 40 anos, é obrigatório você comer abacate. Só que você tem que saber também como comer esse abacate. Porque depois dos 40 anos, tem um problema, você diminui a capacidade de digestão, diminui a acidez do seu estômago. Esse é um grande problema. Porque quando vende, você pode comer qualquer coisa, parece. Você pode misturar torrismo com ketchup, parece que nada tem problema. Depois dos 40 anos, você aumenta a glicemia, aumenta a pressão, diminui a força muscular, a pele fica flácida. Ah, mas eu estou comendo isso, por que não funciona, por que não melhora? Você pode misturar isso, porque esta faltando acidez do seu estômago. Se você não quebrar essa gordura, você não absorve. Para ajudar nisso, você precisa de ácido. Então, normalmente a gente pode colocar, você pode colocar 3 frutas, mistura com esse abacate, é o mais importante. Primeiro, você coloca limão, você pode misturar isso com limão, mas não colocar açúcar, pessoal. Colocar açúcar muda completamente. Então, você coloca isso, essa é muito grande, você pode até comer metade, isso está bom. Você mistura com limão, suco de limão. Você mistura, faz uma pastinha, isso já ajuda a absorção. Ou então, segundo fruto, você pode misturar abacaxi. Pode ser uma roteira pequena, ou então meia, metade da roteira grande. Bate no liquidificador, junto com isso faz um creme, isso também, por que? Abacaxi tem uma enzima digestiva, bromelina, que ajuda a digerir essa gordura, para você ter absorção. Se não você come, só tem intestino, só vai melhorar para o intestino, não vai melhorar essa absorção, essa gordura. O terceiro, você pode misturar com mamã papaya. Tem papaína também, ele amolece essa molécula, quebra essa gordura, para você absorver com mais facilidade. Então, são 3 coisas que você pode misturar com abacaxi, por isso que você esta comendo abacaxi e não esta dando efeito. Não melhorou a pele, o músculo não ficou forte. Por quê? Ainda tem pessoas que dizem que como, solta o intestino. É por causa disso, falta limão, falta abacaxi, falta mamã. Você pode misturar um desses 3. Preste atenção, não coloque açúcar, porque já muda completamente a sua absorção. Quando você coloca açúcar, a presença de açúcar bloqueia a produção de acidez do seu estômago. Aí você causa refluxo, solta o intestino, estufa, é só porque você colocou aquela 1 colherzinho de açúcar. Não vale a pena, porque o açúcar é uma energia que entra pela boca e já vem absorvendo. Ele é uma energia pronta para gastar. Essa absorção é muito alta, então você não precisa de acidez. Você dispensa de acidez. O açúcar não precisa... Por isso que usa doce como sobremesa, para encerrar a produção de acidez. Não é? Você pode usar no dia a dia, um pouquinho de doce de fruta, um pedacinho de fruta como sobremesa. Quem esta magrinho, quem usa muita energia, ainda permite usar um pedacinho de doce. Mas, eu explico porque não funcionou, porque você colocou açúcar. Por isso, não é bom misturar isso com açúcar. Porque você estraga todo o benefício de uma fruta boa, de uma proteína boa, que você não consegue absorver, simplesmente porque você colocou açúcar. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.